Segundo par, atenção foi dada a partida para o segundo par, atrasou-se levemente a hipotó, mas o larga foi bom, assume a primeira colocação a Super Fashion, tem pequena vantagem para muito amor, iniciam o contorno da curva do paddock com a Super Fashion na dianteira, ela tem um corpo escasso de vantagem para muito amor, a três corpos em terceiro vai a vaga certa, cinco corpos em quarto, melhorando a hipotó, tendo ao seu lado a Venus Beauty, altura dos últimos mil e cem metros, Super Fashion está na dianteira, tem dois corpos de vantagem para muito amor, igualmente dois corpos para terceira colocada a vaga certa, vários, hipotó e Venus Beauty brigando pelo quarto lugar, Altura dos últimos novecentos, Super Fashion na dianteira, dois corpos de vantagem para muito amor, a dois corpos em terceiro vaga certa, cinco corpos em quarto, segue a briga entre Venus Beauty e hipotó, iniciam o contorno da grande curva, Super Fashion tem a dianteira, um corpo de vantagem apenas para muito amor que vai ao seu encalço, a um corpo e meio em terceiro vaga certa, dois corpos em quarto, melhorando a hipotó com a Venus Beauty, últimos 500 metros, Super Fashion vai receber o ataque de muito amor, terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a quatrocentos metros do vencedor desse segundo páreo, muito amor pelo centro da pista vai dando carga na Super Fashion que ainda tem a dianteira, a dois corpos em terceiro começa a melhorar a Venus Beauty, altura dos últimos duzentos, segue na dianteira Super Fashion, um corpo de vantagem para muito amor que pressiona, um corpo de vantagem para muito amor que pressiona, a dois corpos em terceiro vai a Venus Beauty, altura dos últimos cem, Super Fashion, ela tem um corpo de vantagem para muito amor, cruza o disco final, próxima em terceiro...